Senta malandra pro seu preto, é, que você vai delirar Vou te ensinar o que é pressão, calma bebê seu coração Quer marolar, acende esse dablante então Fumaça boa, sabe que nós é patrão Ela veio na má intenção, se for com ela não sei dizer não Fiquei louco vendo ela descendo até o chão Sua boca é minha primeira opção Sua boca é minha primeira opção E ela disse que não se apaixona E tá sempre querendo minha boca na dela Que não se emociona, já virou rotina Você pela dona, meu show sem plateia Quer drink, nós não tem zero Pera, 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 um brinde pra ela E eu alcancei, então me espera Te degradê, não quero guerra Me beijo, eu te fodo com força Te faço gozar só na boca Você me tirou lá da boca Te amara que essa vida é louca Seu corpo merece um grande cheiroso Esse seu creme tá frio Mas nós tá quente e gostoso Quando tu gêmea Ela é perfeita, eu morro, vem Fumaça, fumaça, fumaça Se for perigo eu avancei Me proibido, eu me apaixonei Acalma o seu coração Juro não sei dizer não Sou meio errado essa fração Já tá virando paixão Tava pensando na gente Da paz que só você traz Do seu jeito saliente Do amor que só você faz Me deixa louca de prazer Me beija até o amanhecer Eu quero te sentir Dentro de mim todo dia Quero acordar do seu lado Sem roupa e sem calcinha Fazer loucuras que nenhuma Outra vez Eu vou ser a melhor que todas As suas vezes Beleza, postura, ok Maquiagem, ok Tudo o que você quiser, ok Não tem caô Deixa eu te mostrar minha sentada Perigosa Eu vou te mostrar que essa mulher Também é foda Acalma o seu coração Juro não sei dizer não Sou meio errado essa fração Já tá virando paixão Aproveita que o clima tá bom Vai fumaçar Tira essa roupa e borra esse batom Pernas pro ar condicionado A condição é sensação Depois me ligue e relata Dá uma olhada molhou meu colchão Essa bandida pensa que me engana Quer levar vida e te dama Faz um talento gostoso Que a boca que grata lambe e arranha Depois senta no carona Destino é Barcelona Tô cheque, cheiroso e trajado Exalando a tal da Ruana Brincando de fazer dinheiro As piranhas sentem meu cheiro Malbec exala lembrando ela Mamando dentro do banheiro Mas o flash vira pra nós E o Mickey afanda minha voz Pensei em nós dois viajando esse mundo Fodendo em um carro veloz Essa foto Certo Certo Legenda Adriana Zanotto